Vamos falar agora de um assunto que está sendo aguardado no mundo inteiro, a produção de uma vacina contra a Covid-19. Mais de 100 projetos estão sendo desenvolvidos, um deles pelo Instituto Butantan, aqui no Brasil. Eu converso agora ao vivo por Skype com a pesquisadora do Laboratório de Vacinas do Instituto Butantan, Luciana Cerqueira Leite. Boa noite, doutora Luciana. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui para o Jornal Cidade Verde. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. O que é que essa vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan tem de diferente no método das outras vacinas que já estão sendo desenvolvidas no mundo? Bom, nós estamos juntando duas estratégias de desenvolvimento de vacinas que a gente espera ter um potencial de incluir uma sócia imunológica diferente das que tem ali. A gente vai aproveitando a propriedade de bactérias de produzir um sistema de escape do sistema imunológico. As bactérias, algumas bactérias, elas soltam pedaços das suas membranas e multiplicam o alvo. Então, o sistema imunológico está tentando matar essas vesículas de membrana e elevar a pele estada. Essas vesículas, elas têm um alto poder de ativar o sistema imunológico. E elas já estão usadas com outras vacinas, elas estão misturando. Nós juntamos essa estratégia com a outra estratégia de que aumenta muita eficiência de acupamento dessas vesículas com as proteínas do vírus, do coronavírus. Então, nós vamos fazer um acupamento muito eficiente e aí essas vesículas vão estar encobertas com as proteínas do vírus. Então, ela mimetiza o vírus, mas ela tem um alto poder de ativar o sistema imunológico. E a gente espera, com isso, induzir uma resposta imunológica diferenciada. Nós usamos essa plataforma como uma proteína que a gente está lançando para desenvolvimento de vacina para inscrição social e a gente conseguiu aumentar em 100 vezes a quantidade de antiportos. Então, essa testa a gente já se reconheceu. Em que fase da pesquisa está agora sendo desenvolvida essa vacina? A gente pode ter uma previsão de quando ela estará pronta? Então, as vacinas que estão aí mais avançadas, elas estão se baseando no fato de que já existiram outras vacinas muito parecidas, desenvolvidas com o primeiro coronavírus, que era o SARS-CoV-1, e que eles adaptaram o sistema imunológico. Então, aproveitar todos esses resultados anteriores, deu para avançar muito rapidamente. Essa é uma estratégia nova que foi desenvolvida agora. Então, a nossa expectativa é, quando a gente souber que essas vacinas mais avançadas, se elas vão funcionar ou não, a gente quer ter uma resposta, já se essa nossa estratégia vai ter potencial. Isto é, se vai vir o tipo de resposta imunológica que nós estamos esperando nos modelos animais. O Instituto Butantan se credenciou para ser um dos produtores da vacina que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é a que está mais avançada até agora. O Instituto tem capacidade, de uma vez disponível, produzir em larga escala para todo o Brasil, doutora Luciana? Então, essa vacina, simbólico, é uma metodologia de produção que você se baseia em cultura de células e produção do vírus nessas células. Essa é uma tecnologia que o Butantan já usa para vacinas de raiva, vacina de dengue. Então, já existe um certo moral na instituição com esse tipo de produção. Então, nós queremos aproveitar esse conhecimento que já existe e adaptar agora para essa tecnologia, desse novo vírus, que não é exatamente igual, mas vai usar as mesmas tecnologias. Então, isso é uma grande contagem. Ok, muito obrigada, doutora Luciana, que faz parte da equipe de pesquisadoras do Instituto Butantan, por participar conosco do jornal Cidade Verde. A gente deseja muito sucesso nesse projeto, doutora Luciana. Vamos aguardar que saia logo o que todo mundo espera, o resultado dessa vacina.